Quem tá felizão? Grito, galera, linda! Eu quero ser o amor, eu quero ser seu homem se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher Não deixe apagar a bobeira do meu coração Oh, paixão! Ei! Não para de chover, eu preciso do sol pra lembrar seu carro Alô, galera! E te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é o amor Na noite mais escura, nos bares da rua, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho e uma nova paixão Eu quero ser o amor, eu quero ser seu homem se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher Não deixe apagar a bobeira do meu coração Não para de chover, eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é o amor Na noite mais escura, nos bares da rua, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho e uma nova paixão Eu quero ser o amor, eu quero ser seu homem se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher Eu quero ser o amor, eu juro não precisa amar outra mulher Não deixe apagar a bobeira do meu coração Não deixe apagar a bobeira do meu coração